Boa tarde a todos, começar a coletiva de imprensa de apresentação do nosso reforço no futebol americano. Aí vocês me perguntam, o que o André Trindade agora está fazendo aqui na coletiva do futebol americano? Na gestão do Gerson, nessa nova gestão do Botafogo, eu fui incumbido pelo Gerson de ser o interlocutor junto a nossa parceria com o Botafogo Challengers, junto ao futebol americano, para que fosse o canal de comunicação em relação às demandas que o time venha a precisar. E por afinidade, por estar ligado ao Instituto e ao SCT, onde acontece muitos dos nossos projetos hoje com o futebol americano, eu estou aqui representando o presidente Gerson e representando o Instituto Botafogo. Hoje o futebol americano manda seus jogos no CT, além disso tem treinos no campo que a gente disponibilizou no CT, já temos outras parcerias com ônibus. E na apresentação me faço aqui presente para dizer da parceria, que tem tudo a ver com a vinda desses reforços, que é uma parceria do Instituto, que vai alojar esses jogadores, que vai dar toda a condição de moradia, convívio, transporte, nas nossas instalações. E da empresa Qualitar, que é a empresa que fornece alimentação para o Botafogo e para o Instituto, no processo de intercâmbio, que também é parceira nesse projeto e nessa conquista, podemos dizer assim, que é reforçar o time de futebol americano e avançar com ele no cenário aqui de Ribeirão Preto, no cenário do futebol americano brasileiro aqui hoje, praticado no Brasil. Então eu vim aqui para dar as boas-vindas e deixar a disposição aqui do Tremesquim, como tem sido sempre, da diretoria do Challenges, para que a gente possa estar sempre juntos aí no crescimento desse esporte, que aqui no Brasil é muito promissor e é que a cada dia vem crescendo. Então, deixo a palavra para o Tremesquim e agradeço a todos aí pela presença. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Primeiramente, quero agradecer ao Botafogo. E ao André, obrigado por tudo, André, que tem feito. Agradeço em nome do time todo. E como eu disse, é um passo, é um novo passo do Botafogo Challenges agora. A gente está trazendo o Lenin, um reforço mexicano. Joga, tem muita experiência no futebol americano. A gente realmente está trazendo isso agora... Ah, perdão. Vou falar perto do microfone, né? A gente traz o reforço pensando nisso, em melhorar, em dar um passo à frente no time. Nosso time hoje, nacionalmente, já é conhecido e bem respeitado, mas a gente precisava de um algo a mais. E a gente vem passando por algumas modificações positivas no time. E a trazida agora desses jogadores vem somente para somar, somar experiência, melhorar o nosso jogo, enfim. E ele não vem sozinho. Se a semana chega, mais um companheiro, o Bambam. Bambam. Não, Lenin? Sim. Bom, por hora, então, é isso. Quero agradecer a todos mais uma vez. Apresentar o Lenin oficialmente como atleta e coach. Ele vai compor a comissão técnica junto com o nosso head coach hoje, que é o Francisco Araújo. Bom, enfim, é isso. Lenin? Bom, bom tarde a todos. Vou tratar de falar um pouco de português. Ok. Llevo poucos dias aqui. Primeiro que nada, muito obrigado a Ducati, a empresa Vema, por fazer possível tudo isso. Obrigado a Tremeski, a novos amigos. E é incrível a forma em que eles dão a seriedade ao futebol americano no Brasil. Estou muito contento. A cidade é incrível. Liberado Preto. Beleza. Que bom. Agora, o Botafogo Challengers é diferente. Era uma temporada diferente no torneio touchdown. Muito trabalho. Vai avançando bem no time. Ele disse que essa temporada vai ser diferente para o Botafogo Challengers, que a gente tem muito trabalho a se fazer, mas a gente só tem que acolher bons frutos. Hoje, nosso objetivo, com a vinda do Lenin e do Bambam, é alcançar os playoffs do torneio brasileiro, algo que a gente não consegue já há dois anos. Mas, como ele disse, é muito trabalho. Nem ele, nem eu e nem ninguém ganha jogo sozinho. A gente precisa treinar e absorver tudo o que eles têm para ensinar para a gente. Quando eu cheguei aqui ao Ribeiro Preto, trai muitas expectativas sobre o time. Não sabia bem qual era o nível dos jogadores. Mas, agora que eu conheci um pouco mais, muito talento no time, muita disciplina. E eles estão conhecendo agora uma nova forma para jogar futebol americano. E eles estão esforçando-se muito treino tras treino. Há concessões específicas para cada posição. E jogo versus Corinthians, ele foi preparado especificamente. Eu conozco muito sobre Corinthians. Eu cheguei contra eles no Peru. E conozco bem debilidades, fortalezas. E o Botafogo Challengers agora conhece muito bem a Corinthians. Vai ser um bom jogo, muito agressivo. Vai ser... Temos que jogar perfeitos para poder ganhar este jogo. Mas, sem embargo, eu acho que estamos preparados. Aún temos um par de treinos para poder chegar a 100% a este jogo. Ok. Sobre o jogo do Corinthians, esta semana, dia 8, agora já sábado, em São Paulo, pelo torneio brasileiro. Estamos confiantes, como disse o Lenin agora. Ele conhece o Corinthians já de alguma data. Já jogou contra o Corinthians num torneio interclubs internacional que teve no Peru. E ele tem muita vontade, como nós, de vencer do Corinthians. E o time está sendo bem trabalhado. Trabalhado especificamente em cima dos pontos fortes e dos pontos fracos do Corinthians. Isso só depende da gente mesmo, do nosso trabalho. Mas é dessa vez. Eu acho que dessa vez é a nossa hora. Vamos ganhar do Corinthians, né Lenin? Agora, o Botafogo Challengers, você vai poder ver um jogo diferente, mais divertido, mais espectacular. Mas é mais técnico, muito técnico. Agora, nós trabalhamos desde o primeiro dia que estive aqui em Ribeirão. Começou o trabalho muito forte com todo o time. E há sido importante e notorio a forma em que o time é avançado cada dia. Na, em México, antes de venir aqui, traté de aprender um pouco por minha própria conta. E agora que he estado mais com os jogadores, traté de falar mais portugól. Portugól. Mas antes não havia estudiado nada. Estava estudiando minha formação na faculdade. Mas é impressionante porque ele evoluiu com português nesses dias só que ele está aqui. É impressionante mesmo. Está até pedindo pizza já pelo telefone. Sim, aí nós temos venido, o Bambam e eu, nós temos venido a fazer diferença, mas não só como jogadores, queremos transmitir como se vive, como é apasionado este deporte. Eu sei, em México, que são as pontas do esporte agora no futebol americano, mas sim, tem que ser muita diferença, o Bambam e eu. Ele e o Bambam sem dúvida vem para fazer diferença, não só no jogo, mas tecnicamente também. Trazer a vivência do México, a vivência dos Estados Unidos, porque são as duas maiores ligas do mundo hoje, as mais fortes. E a gente já percebeu a diferença no primeiro treino. Ele chegou aqui na terça-feira, na quarta-feira, tivemos nosso treino aqui de rotina na madrugada, no campo da Escolinha do Botafogo. E o clima já foi outro, a pegada do treino é diferenciada. Eles trabalham muito fundamento, com muita repetição. Nosso time sempre foi muito forte, muito aguerrido, mas faltava esse detalhe a mais, esse detalhe de fundamento, esse detalhe de realmente, de know-how, de conhecimento sobre a vivência do esporte. E o Lenin em três dias já mostrou muita coisa para a gente, e vai mostrar muito mais. Sim, agora temos tratado de que realmente o time seja um time de futebol americano, com treinos mais específicos, com treinos que levam enfocado todo o que é a parte de ataque, de defesa, como conhecer os fundamentos do jogo, fundamentos da posição. E em três dias, muito trabalho, muito trabalho. Inclusive, assim, nossos treinos são os finais de semana, aos sábados das 14h às 18h, aos domingos das 9h às 13h, e às quartas-feiras das 23h às 1h da madrugada. Mas ele, nessa semana, já conseguiu separar jogadores por posição, e está fazendo um treino específico com esses jogadores lá no CT. Então, realmente, a diferença vai ser palpável muito breve. Eu afirmo que em três dias o time já se comportava diferente. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade, convidar e agradecer, mais uma vez, o apoio do Botafogo, de todos os que nos apoiam, e convidar a torcida para que esteja sempre com a gente. É muito importante essa enorme torcida do Botafogo. Dia 29 de agosto, jogamos em Ribeirão Preto, contamos com a força e com a presença de todo mundo. Então, para finalizar, eu gostaria aqui de agradecer a todos os nossos parceiros, mas principalmente três empresas que tornaram possível a vinda do Lenin e do Bambam, que é a Bema Fundições, de São Joaquim da Barra, o Instituto Botafogo Social e a Qualitar Alimentos.